Olá amigos, boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar o Baixão de Esporte, ao vivo, para toda a Baixada Santista e ao vivo pela internet, para o Brasil e o mundo inteiro. Então a gente quer agradecer o carinho da audiência, não só para quem está aqui no litoral, mas também para quem está no estado de São Paulo ou até fora do nosso país. Olha gente, hoje é quinta-feira e Copa do Brasil é um dos temas do programa de hoje. São Paulo volta a perder, é eliminado da competição. E o Cuca deixou um recado muito claro, hein? A barca está pronta. O que ele quer dizer com a barca está pronta? Será que muitos vão voar logo após o término da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa América? Daqui a pouquinho vamos falar um pouco desse São Paulo Futebol Clube. Três jogos com o Bahia, duas derrotas e um empate, hein? Não tem o que falar. Olha, o Palmeiras vai receber o Sampaio Correia para confirmar a vaga. Ele ganhou a primeira partida lá, no Maranhão. E agora vai apenas jogar pelo empate. O empate é o suficiente para o Palmeiras seguir adiante na competição e colocar quase mais 4 milhões no seu cofre. E uma péssima notícia para o Palmeiras. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acaba anulando a partida entre Santos e Palmeiras, anulando o resultado. O resultado entre Palmeiras e Botafogo. O VAR, que culminou com a marcação do pênalti e anulação do cartão para o Davidson, alegam ao Botafogo que o artigo 5º da FIFA foi infringido. Qual é esse artigo? Quando há uma jogada e ela causa dúvida, o árbitro tem que na hora parar e falar, eu vou consultar o VAR. Se ele mandar o jogo seguir, não adianta mais o VAR falar, olha, a bola está rolando, mas lá tinha um lance duvidoso. Não pode. E foi isso que aconteceu e daqui a pouquinho a gente vai abordar esse assunto também. O Palmeiras disse que não vai se manifestar, vai aguardar apenas o conteúdo da ação do Botafogo Carioca. Olha, o Santos anuncia oficialmente Fernando Uribe. Ele tem uma coletiva marcada para hoje, entre meio de 30 e meio de 40. O Baixado Esporte, de repente, pode colocar ao vivo, pela primeira vez, né, o jogador aqui no Baixado Esporte. Vamos ficar atentos, tomara que ele não atrase, né. Se começar meio de 30, por aí, com certeza o telespectador vai ver pela primeira vez o Uribe na Baixada, através aqui do nosso programa Baixada Esporte. Então, fique ligado. E hoje, quinta-feira, é o Mundo da Velocidade, com o meu amigo Tony Vasconcelos. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. Olha, sinceramente, a situação do Uribe, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu até agora para o Santos. Sem ele jogar, eu estou falando e espero. Espero com muita fé, realmente. Espero também que não atrase mais a coletiva aí, porque a apresentação, na verdade, porque o Uribe vai, marcou mais cedo, o Santos marcou mais cedo, depois atrasou e tal. Agora é meio dia e quarenta. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar também o Uribe. Mas eu gostei muito, hein, dessa contratação. Para falar um pouco da velocidade, a notícia triste da semana passada, o falecimento do Nick Laude. Ontem tivemos o sepultamento do Laude em Viena. Imagens da Catedral de Santo Estevão, em Viena. Depois da missa de cor presente, o filho do Laude à frente com o capacete do pai. O outro filho, o Matias Laude, também com a coroa de louros ali. Nelson Piquet, primeiro plano, abraçada Jean-Alesi. Piquet muito abalado. Nelson Piquet realmente chorando muito. Gerhard Berger, Valtteri Bottas, Luiz Hampton, Alan Prost, o ator e político Arnold Schwarzenegger. Muita gente presente à Viena. Não é numa tarde fria de chuva o sepultamento do grande Nick Laude. Essa cerimônia foi transmitida, inclusive, na parte externa pela Eurovisão, para toda a Europa. Depois, ao vivo no YouTube e tudo mais, porque havia uma multidão enorme na porta da Catedral de Santo Estevão. E a gente vê em primeiro plano o Hamilton à direita do vídeo e o Alan Prost ali. E atrás do Prost, o grande piloto austríaco, Helmut Marko, que era o grande amigo do Laude também, como o Nelson Piquet. E o Marko, muito abalado também, já é um senhor de idade. O doutor Helmut Marko, ele que também é advogado austríaco. O Piquet estava péssimo, né? Estamos vendo aí nessa imagem, ele estava muito mal mesmo. Ele nem de terno ele estava. Ele desceu, acho que, do avião e foi para lá. E eram amigos de verdade. Não eram amigos de mídia, não. Eram amigos de verdade. Então, foi ontem o sepultamento do Nick Laude, tricampeão do mundo de Fórmula 1. E o grande prêmio de Mônaco, que prestou muitas homenagens ao Laude. A vitória do Hamilton com o capacete do Laude. O Vettel também usando o capacete do Laude. E essa corrida, novamente, como eu disse aqui na última quinta-feira, que ia dar a Mercedes e deu. O único problema aí foi o Bottas, que teve alguns percalços e acabou ficando em terceiro. Porque o Verstappen foi penalizado em cinco segundos. Porque apertou o Valtteri Bottas na saída do box. E acabou sendo imputado aí de saída perigosa do box, que o regulamento prevê. E foi penalizado. Senão, o Verstappen seria segundo. Mas foi segundo o Vettel. A Ferrari conseguiu o segundo lugar. E o Bottas ficou em terceiro lugar. O Hamilton abriu uma vantagem de 17 pontos. E ele correu não tranquilo. Na verdade, nós estamos vendo aí o Charles Leclerc também, né? Que a Ferrari fez um lance que eu falei, né? Por esse lance, o Verstappen perdeu o segundo e o terceiro lugar. Caiu para a quarta. Ele terminou em segundo, apertando o Hamilton, mas caiu para a quarta. Na minha opinião aqui, observando o tape, eu achei demais, né? A rodada aí do Robert Kubica, que teve um pequeno condicionamento. Aí entra a safety car. E esse aí, o Julius Bianchi. Na verdade, o Julius Bianchi tinha já um problema no treino. O Bianchi acabou tendo o pneu furado. Teve muitos, muitos problemas e foi um momento ruim da Ferrari, né? Um momento bem ruim da Ferrari mesmo, né? E a gente vê que a Ferrari tem aí uma questão de análise tática muito difícil, né? Aí está o Bianchi nos boxes, abandonou, porque quando ele furou o pneu, pedaços do pneu bateram no assoalho do carro, acabaram quebrando o assoalho. Está aí o Kimi Raikkonen fazendo o que podia e tocando com a Racing Point. Mas acontece que o Hamilton ganhou porque era em Mônaco. Ele correu com o pneu médio, enquanto que os outros estavam com o pneu duro. E o Hamilton reclamou o tempo inteiro com o seu engenheiro de que ele estava com o pneu errado. Está aí ele com o pneu médio. Só que o engenheiro e o estrategista da Mercedes foram muito inteligentes. Eles perceberam que a pista estava numa temperatura que ia equacionar esses pneus. Parecia que não ia dar certo. Se fosse em outra pista, provavelmente estaria o Hamilton em segundo e o Verstappen teria vencido a corrida ou o próprio Vettel. Mas quando os pneus ficaram em condições mais ou menos iguais, não adiantou o Verstappen ter feito todo esse... Olha lá, o que ele chegou. Olha o que ele chegava. Um absurdo que ele chegava em cima do Hamilton. Não tinha espaço para passar. Além do que, ele tentou depois na última volta, tocou na saída da chicane, ou melhor, na entrada da chicane do Porto. Mas a tática não foi errada. A tática foi, olha, duas voltas para o final. Foi quando ele deu o bote e tocou. O Hamilton teve que sair reto, mas não foi penalizado, porque evitou o contato. E aí o Verstappen já era... E já sabia que ia cair mesmo para quarto lugar. Ele estava tentando ganhar uma posição. Ele não ia vencer nem que ultrapassassem. Inclusive o Hamilton defendeu aí naquela base de eu quero passar em primeiro na bandeirada, porque o Verstappen ia ser penalizado de qualquer jeito. Então mais uma vitória de Lewis Hamilton. O campeonato não é culpa de ninguém. Ninguém conseguiu fazer um carro como o da Mercedes. Então o campeonato ficou meio complicado, meio estragado. Porque a Mercedes venceu meia dúzia de corridas em seis corridas. E fez cinco dobradinhas. Só não fez essa daí porque o Vettel se colocou no meio. Então está difícil. Vamos esperar o GP do Canadá. E difícil para a Mercedes não está. Está fácil. Está difícil para a Ferrari. E vai trazer mais inovações para o Canadá. A Red Bull, Honda, mais inovações. Aliás, a Red Bull andando muito bem com o Verstappen. Mas não tem jeito não, viu, Wesley? Diz que o inglês caminha para o sexto título do mundo. Difícil. Bom, daqui a pouco o Tony volta aí com mais informações do mundo da velocidade. E também falando do Santos, falando em Copa do Brasil, campeonato brasileiro. Olha, meu amigo, Fórmula 1 aqui também para blanco pneus. Você vai trocar o pneu do seu carro? Então venha para o blanco pneus. Quando você fala em pneus, você está falando no blanco pneus. Por quê? Porque é o melhor preço em pneus na Baixada Santista. E o blanco não é só pneus, não. É a melhor revisão automotiva para o seu carro. Você vai encontrar tudo o que precisa. E olha aí, o pneu aro 17, você paga a partir de R$ 279. A partir de R$ 279. Eu falo a partir, por quê? Porque tem outras variantes também de pneus. E às vezes um preço é diferente de uma determinada característica de outro pneu. Mas o pneu aro 18, por exemplo, você encontra a partir de R$ 299. Então não pense duas vezes. Vai trocar o pneu do seu carro? Passa lá no blanco. O blanco tem duas lojas ali na Avenida Antônio Merica, em São Vicente. Uma loja no 551 e a outra no 456. E eu repito, troca o pneu e já aproveita e faça a melhor revisão automotiva para o seu carro. Tá bom? Blanco pneus. Olha, saiu agora, viu, Tony? A lista do Uruguai e Carlos Sanches não foi convocada. Tá bom. Não tá ruim pro Sanches não. Eu sei, mas tudo bem. O Santos não perde o jogador pro confronto contra o Atlético Mineiro. Mas não há prova de que os uruguaios já estão vendo ele em queda livre? Ah, ele já jogou pelo Uruguai, já participou da outra Copa. O jogador tem uma bagagem imensa. Eu não acho que isso seja depreciativo para a carreira do jogador nessa questão clubística. Agora, na seleção. Então, quem sabe a situação da seleção, nós não precisássemos também fazer isso aqui. O Tite tem jogador em queda livre que tá aí, né? Ou pelo menos jogador rodado que não sei se vai render, né? Tipo o Dani Alves, que vai receber braçadeira de capitão e companhia. Não sei se seria o momento de mais uma Copa América pro Dani Alves, né? Então, acho legal. Acho legal pro Santos. Não acho que seja radical pra carreira do jogador, não. E também, nenhum problema, não é o peso tão grande, acho que leva o Santos nessa questão da convocação, não. Pro Sampaoli é muito bom. E lembrando que, além do Santos, o Cueva também não foi convocado pela seleção peruana. Esse aí já é outra história. Aí já não sei por que ele não foi convocado. E o Rodrigo, o Santos conseguiu a liberação. Esses três estão garantidos contra o Atlético Mineiro. Olha aqui uma pausa pra Casa Brasileira. Requinte, preço e qualidade. E na volta, tudo sobre o alvinegro mais famoso do mundo. Na tela. Olha, tô tendo prazer em apresentar pra vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa. Fica bem aqui na esquina. Senador Feijó com a Cunha Moreira, Senador Feijó 766. A loja tá incrível. Aqui tem estacionamento à porta pra sua comodidade. Vamos mostrar aqui a lateral da loja. Como eu falei, Casa Brasileira tem móveis de altíssima qualidade. Tem o que você procura. Pra realizar o seu sonho. Quero apresentar pra você esse showroom incrível. É entrar aqui na loja. Inclusive, o showroom tá maravilhoso. Você vai ter à disposição aqui cozinhas belíssimas. Pra que você tenha uma ideia de como você pode planejar a sua casa inteira. Não só cozinhas. A sala de vídeo. De TV home, né? Aquele home theater bacana. Você vai encontrar aqui, olha. Closets belíssimos. Armários maravilhosos. Olha lá o piso superior. É claro que em um outro filme eu vou mostrar pra você a parte superior da loja. Onde tem muito mais móveis planejados à sua disposição. Olha que belíssimo acabamento dessa escada. Que lindo, né? Deixa eu mostrar desse outro lado aqui, pra que vocês tenham uma ideia. A variedade de opções que vocês encontram em móveis, né? Ou seja, pro quarto do casal, pro quarto do solteiro. Ou seja, pra rapazia da Tim. Tem closets belíssimos. Ou seja, na casa brasileira você encontra o que você procura. Com qualidade, bom gosto. E muitas opções. São dezenas de opções. Em acabamentos e cores. Bem, o Baixado Esporte está de volta. Vamos falar de Santos e Ceará agora. Domingo, lá em Fortaleza. É bom lembrar que o Ceará completará mais um aniversário de fundação no domingo. O Ceará vem de vitória diante do Havaí. Eu calculo que deve ter lá mais ou menos umas 380 mil pessoas no estádio. Pela campanha boa, né? Pelo aniversário do clube. Então, é nesse clima que o Santos vai jogar lá. E nós temos agora uma coletiva dada agora há pouco. Está fresquinha, está saindo do forno. Do goleiro Vanderlei. Para Cacau Center. Dia dos namorados chegando. Tem gente que fala o que eu vou dar para a minha namorada ou a ela, né? Ou o que eu vou dar para o meu namorado. Vá para Cacau Center. Mas por quê? Porque lá você pode dar uma cesta de produtos deliciosos. E um detalhe. O preço da cesta, de acordo com o que cabe no teu bolso. Quer fazer uma cesta de 200 reais? Faz. Quer de 150? Lá até lá eles vão fazer uma cesta de acordo com o seu orçamento. Olha quanta coisa bacana, gostosa. Você vai encontrar bonita, né? Lá na Cacau Center, que é a maior loja do gênero em toda a Baixada Santista. Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro. 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Tá bom? Cacau Center. Pensa nisso. Uma cesta de produtos bacana para a sua esposa. Ela vai ficar muito feliz. Goleiro Vanderlei. Fala agora há pouco, na Vila Belmiro, no CT, né? Do Santos, no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o que fala o goleirão do Peixe. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil, todas as competições, vai ter oscilação, né? Isso é normal, mas a gente espera que a gente também possa fazer um grande jogo contra o Ceará no domingo, né? Conquiste um bom resultado. Porque a gente sabe que se você ficar algumas rodadas sem vencer, você vai acabar caindo de posição, né? Então, para a gente se manter nas primeiras posições, a gente tem que procurar vencer também. Pois é, e o Ceará é um adversário que tem feito boas partidas, mas está lá embaixo, né? Passa para o Santos, até pelos últimos resultados no Brasileirão, ser uma espécie de obrigação assim, vencer e convencer o torcedor? Não lá embaixo, né? Até porque a gente está com 11, o Ceará está com 9 pontos. O Ceará ganhar a partida, ele pode ir a 12. É para você ver como é que está o nível de equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né, cara? A gente sabe também que uma equipe qualificada conseguiu três vitórias e teve algumas partidas que mesmo fora de casa contra o próprio Cruzeiro, que fez uma excelente partida e não conseguiu vencer. Tem um grande treinador, né, que é o Anderson, que a gente conhece muito bem, tem grandes jogadores, vai ter uma motivação a mais também, né, que eu acho que se não me engano é aniversário do clube e vão fazer uma grande festa, mas a gente tem que vencer, independente do adversário, independente se dentro ou fora de casa, se a gente quer se manter nas primeiras posições, a gente tem que vencer. Então, a gente vai lá concentrado com o nosso dia de trabalho aqui de hoje e com o restante da semana, o São Paulo com certeza vai ver a melhor opção, a melhor tática que ele vai fazer contra a equipe do Ceará, a gente vai viajar lá para vencer, né? O Santos, independente de onde joga, tem que procurar vencer, como a gente tem feito nas últimas partidas. Bom dia, no começo do ano houve uma troca no gol em algumas partidas, a hora jogava o Emerson, a hora jogava você, mas desde o começo do Brasileiro, daquele jogo espetacular contra o Grêmio, você realmente se firmou ali e ninguém nunca mais questionou nada. Hoje, você se sente seguro na posição de titular do Campeonato Brasileiro? Cara, não digo titular, eu falo sempre que a gente tem que ver o jogo a jogo, né? Não adianta. Não só na minha posição, como nos outros jogadores, a gente tem que estar ralando todo dia, né? A gente fala que é um leão por dia, a gente tem que estar encarando cada partida como uma final e tem que ser assim, né? Se a gente quer conquistar objetivos grandes aqui no Santos. Acho que a gente tem que pensar em titular, não, a gente deixa sempre para o treinador fazer isso. Eu acho que o importante é, independente de quem joga, como o Emerson jogado na Copa do Brasil, feito o melhor dele, eu no Brasileiro, procurado dar o meu melhor, o Santos está bem servido. Acho que isso é o mais importante, a gente deixa sempre para o treinador as opções. E, lógico, a gente tem que ter a confiança de jogar no nosso próprio trabalho e deixar a critério do treinador, que é o mais importante. Vanderlei, bom dia. Bom dia. Dá um alívio para o elenco também ter a presença de um centroavante? O que muda a presença de um centroavante? O Oribe já está aqui, o Santos levando o Série hoje. Cara, é uma peça que o São Paulo sempre pediu, né? A gente vê, mas a gente sabe que a gente tem jogadores no elenco, a gente tem variações também. A gente não tem que ficar pensando só que vai ser o centroavante que vai ser o diferencial para o Santos, não, né? Eu acho que a gente tem que pensar num todo, em todo o elenco, nas peças que vão ter também. Não vai ser todos os jogos que ele vai jogar com o centroavante, vai ter partidas que ele vai ter variações também e jogar sem o centroavante. Eu acho que o mais importante é o elenco estar bem em todas as posições de ter grandes jogadores. É um jogador que veio para somar, a gente não foi anunciado ainda, mas a gente espera que seja logo. Como o Marinho, né? Um jogador de qualidade que vem para somar. Acho que o Santos, sempre que vier jogador de qualidade, ele vai dar somando ao seu elenco e vai estar cada vez mais fortalecendo o elenco para brigar pelos títulos, que é a nossa principal meta desse ano. Bom, tá aí o bom goleiro Vanderlei. Tony, domingo em Fortaleza contra o Ceará. Não é fácil ganhar lá. O clube está motivado, vem de vitória do Havaí, 2x1. E, além de tudo, é aniversário do clube. Então, casa cheia. Pressão e tal. O Santos vem de dois tropeços, na verdade. Um goleado diante do Palmeiras e o empate com o Inter aqui foi meio frustrante. Porque o Internacional tem um grande trio. Para nenhum dos candidatos ao título, o Internacional está na parada. Mas, pelo fato de ter tomado aquela pancada no Palmeiras, esperava-se que o Santos ganhasse o jogo aqui para dar uma amenizada. Não ganhou. Empatou. E ficou três jogos sem marcar um único gol. O Uribe está chegando. Vamos ver se a gente consegue, hein? Se o Uribe dá a coletiva cedo, agora, a tendência é começar meio de 30. Se honrar o compromisso do horário, você vai ver o Uribe, pela primeira vez, falando aqui no Baixado Esporte. Esse Santos Futebol Clube, agora, com um atacante de verdade, um centroavante. Pode mudar o quê, na tua opinião, meu caro Tony? Bom, eu acho que muda. Na mão do treinador, muda, sim. O treinador que tem aí, eu tenho todo o respeito por ele, pelo São Paulo, apesar de críticas e muitas delas fundadas, outras não, né, tanto. Mas eu acho que muda, sim. Muda, inclusive, Edson, com o Marinho, que deve estrear. O Marinho já aparece no BID, né? E o Soteudo está suspenso. O Marinho deve estrear também. Quem sabe o Jobson também possa estrear frente ao Ceará. O Santos, três partidas sem vitória, fora a goleada do Palmeiras, né? Mas eu repito o que falei no início do programa, que foi sobre o Uribe, né, do Flamengo, que me parece que no momento, inclusive, que a temperatura subiu na Vila Belmiro, o presidente correu e trouxe o jogador aí de forma rápida, depois que a negociação se acertou, aí em definitivo, e a coisa acabou caminhando. Democraticamente, Tony, a gente tem feito críticas até contundentes a essa administração. Sim, sim. Em grande parte por bobagens que ela cometeu e cometeu. Mas críticas fundadas, hein? Fundadas. Fundadas. Caso agora do Pacaembu, confirmado o jogo com o Atlético no Pacaembu, porque a diretoria do Santos, mais uma vez, ficou desatenta, quer dizer, os caras acham que são centralizadores, é o absolutismo, e aí deu os burros na água, e agora vai jogar lá no Pacaembu. Não que o Santos não possa ganhar no Atlético lá, e também não que não possa perder aqui. Mas no plano teórico, é muito menos difícil aqui na Vila do que no Pacaembu. Além do quê? Você tem dois aspectos que te contribuem pra isso. Um é o treinador do time de pedir. Olha, eu quero a Vila. E a outra são jogadores. Fala, ô, Tony, vamos jogar aqui na Vila. Não veja bem. E aí você fala, não, vou jogar aí no Pacaembu. Sabe, porque eu tenho compromisso político, acho que na eleição ele fez jogo com os caras de São Paulo, e falou, olha, eu prometo 50% dos jogos eu trago pro Pacaembu. Mas, de qualquer maneira, tá aí. Agora, ele contratou o Marinho e socorreu o clube, porque a saída do Rodrigo ia deixar o time numa situação complicada. Ele foi lá rapidinho, pá, viu a possibilidade e trouxe o Marinho. Se vai emplacar o nó, a gente não sabe, mas o Marinho é bom jogador. É bom jogador. E o Uribe é um jogador que tava no Flamengo, a Belão que caiu ontem, não queria abrir mão dele. Mas foi o que deu pra fazer, acho válido. Deu pra fazer. Na mão do treinador, acho que vai ser muito bom. Então, nesse aspecto aí, eu acho que a diretoria também tá dando aquilo que tava no alcance. Lógico, lógico. Eu acho que erra, acerta, mas o primeiro erro que você comentou foi o do Atlético Mineiro no Pacaembu. Na minha opinião, jamais numa Copa do Brasil o Santos deveria fazer esse jogo fora da Vila do Belmiro, isso não tem cabimento. Pode ter a ideia que tiver, o compromisso que tiver, quem for a favor, tudo bem, o país ainda é democrático, etc. Então, mas a minha opinião é que não pode de jeito nenhum sair da Vila num jogo desse. Depois o Marinho, a questão do Rodrigo, só pra lembrar o seguinte, também não pode ficar só focando o dinheiro do Rodrigo, né? Porque o dinheiro do Rodrigo também já tá cobrindo tudo e mais alguma coisa. O Rodrigo, depois que for embora, não sei se o dinheiro vai sobrar algum. Ele vai, mas o dinheiro já foi também, né? Precisa pensar, não sei como tá essa situação. Depois o presidente do Santos, ele está num caldeirão, né? Aquela coisa, tá pegando fogo de vez em quando. É fotografia que aparece, é coisa, não falei com fulano, ele falou, não falou, né? Reunião do Conselho, é um negócio complicado. Agora, pro treinador, Edson, isso não diz nada. O treinador, eu acho que foi muito feliz quando pediu pra jogar na Vila. Então, já é uma, entre aspas, desobediência a quem comanda o elenco, né? O Sampaoli falou claramente que queria o jogo na Vila. E depois, agora, essa questão da chegada, pelo menos, acho que dá uma aliviada. Eu espero que cumpra, em campo é que a gente vai ver, tanto o Marinho, como atacante, quanto o Uribe, né? Que o que faltava ao Santos, né? Agora, o Santos está apresentando o Uribe daqui a pouco, colocou até uma brincadeira aí nas redes sociais. Onde está o 9? Lembrando aquele, onde está o Wally, que tem que achar, né? O cidadão lá, que as crianças antigamente brincavam lá, né? E agora, onde está o número 9? Está chegando, é o Uribe. Então, pelo menos, confiando no trabalho que o treinador pode fazer, é o que a gente tem. Porque o Santos, o torcedor tem que, no meu entender, entender o seguinte. O Santos é um time de treinador técnico. O Santos é um time que precisa de um treinador como o Sampaoli, que está aí já, e que tem que fazer um trabalho, muitas vezes, sem material. Eu sei que ele tem detratores, sérios inimigos, na mídia, na torcida, mas também tem quem o admire. É assim mesmo, isso é o futebol. Mas ele é um time, o Santos Futebol Clube, hoje, de um treinador. Ele tem hoje uma mescla tão grande de sul-americanos, mais um aí chegando, colombiano, né? E ele sabe trabalhar, tem que ter esperança nesse sentido. Claro que a goleada contra o Palmeiras foi um hecatombe. Está aí, onde está o 9? É aquele livro, Onde Está o Wally, que as crianças compravam para ver onde é que estava o bonequinho lá do Wally, em cada paisagem diferente. E agora, onde está o 9? Deve ser o Uribe mesmo. E eu não sei se ele vai resolver, mas pelo menos, Edson, em física tem um negócio que chama inércia. O cara te impura e tu vai, assim, fica inerte, vai embora pelo espaço. Pelo menos não é inércia, né? Deram uma guinada para um lado ou para o outro para tentar trazer alguém, né? Tem que ter esperança. A gente vai falar do Uribe daqui a pouquinho, né? Porque ele pode dar uma coletiva agora, está marcado para medir 30. Nós estamos aguardando começar e você vai ver ao vivo aqui no Baixado Esporte. Se começar no horário, né? Olha, domingo é Santo Ceará e você pode concorrer a um par de convites, acertando o palpite para o jogo. Você entra no Facebook do Baixado Esporte TV, coloca seu nome, bairro, o palpite e um telefone para contato. Se você ganhar, você fatura um par de convites. Se houver mais um acertador, a gente vai fazer o sorteio aqui na segunda-feira. Vou colocar na tela as imagens para você da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. E para você que não conhece, olha, vale a pena. É uma casa maravilhosa, com 50 anos de tradição. Vem agora no final de semana aí, pega a família e fala, poxa vida, olha a qualidade da carne, né? Vamos até a churrascaria Ponto dos Motoristas e vamos saborear esse rodízio. São mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet, pratos especiais e uma grande variedade de salada que você está vendo aí na tela. O salão é climatizado, cabe 220 pessoas, você pode até fazer um aniversário lá. E tem música ao vivo toda sexta, sábado, domingos e feriado. E o horário de funcionamento? De segunda até quinta-feira, das 11h da manhã até 23h. Sexta-feira também, das 11h da manhã até 23h. Sábado, vai das 11h da manhã até meia-noite. E domingo, das 11h da manhã até as 6h da tarde. E tem delivery também todo dia, hein? Das 11h até as 4h da tarde. Churrascaria, Ponto dos Motoristas. Participe e dê o seu palpite para Santos e Ceará. A gente volta daqui a pouquinho, Tony. Quer deixar alguma coisa no ar aqui? Não, eu queria só lembrar que antes da apresentação aí do Uribe, ele já esteve pela manhã no treino do Santos e que ele jogou com o Cueva no Toluca do México, né? Trocou uma ideia lá com o Cueva e tal, porque ele jogou com ele no Toluca. Não estou falando que o Cueva está em boa fase. Estou dizendo que é mais um ponto o Uribe que não joga desde abril. Entrou contra o Fluminense, ainda pelo Flamengo, está parado desde abril. Mas já é mais um ponto interessante, ele conhece alguns do elenco já, né? Quem sabe, né? O Uribe faz aí o Cueva jogar bola. Vamos ver. Uma pausa, rapidinho. Está aí a imagem, está aí a imagem. A gente volta já. Bom, de volta aí agora para a Mova Solar. Você já sabe, né? Energia solar não é coisa de futuro, não. É coisa do presente. Se é empresário, a conta de luz está cara. Coloca energia solar. Você é síndico? Por que não é no seu condomínio? Você é construtor? Por que no seu empreendimento vai baratear o custo da energia elétrica e valorizar o seu imóvel? A Mova Solar é uma empresa de Santos, hein? Há 10 anos no mercado. Fazendo trabalhos e projetos de altíssima qualidade. Então, você está na dúvida. Como é que eu faço para colocar e tal? Dá uma ligadinha. Sem compromisso. Vai lá, toma um cafezinho. O telefone está aí na tela. 3221-4496. Mova Solar. Faça o seu projeto e coloque energia solar. Porque energia solar é economia na sua conta de luz. Bom, deixa eu pegar uma boa tarde aqui do nosso comentarista e piloto, Ney Faustini. Tudo bem, meu amigo Ney? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Você participou da prova no final de semana última, né, Ney? Isso, lá em Goiânia. Estava quente. Muito quente, né? Quente demais, né? Bom, vamos falar daqui a pouquinho dessa prova, Ney? Vamos, vamos sim. Temos imagens aí? Temos, sim. Então, tá bom. Ô, Tony, fala rapidamente. O Uribe, Uribe tem alguns lances do Flamengo, né? Que você está dizendo que ele já treinou hoje pela manhã. Falou que já jogou com o Cueva lá no México e tal. E é um jogador de ar, hein? Você pode reparar que ele arrebata bem. É um bom cabeceador. Acho que é um cara que vai dar trabalho, né, Tony? É, eu acho que principalmente do ponto de vista da finalização, não existe dúvida de que ele é um jogador que tem essa visão do gol. Não se pode dizer que o jogador não tem aí as suas dificuldades, às vezes técnicas, que são ser dentro da equipe, ele tem que se adaptar melhor, o que não aconteceu. Mas não se pode tomar o Flamengo também. Nesses momentos que o Flamengo viveu, o Abelão pedindo as contas aí, aquilo tudo que aconteceu de pressão interna na Gávea... Chamaram a diretoria do Flamengo de traidor, hein? É. Palavras dele. Não sei, eu gosto muito do Abel, rapaz. Eu gostava dele quando ele jogava como jogador e acompanhei. O Edson acompanhou muito também, né? É a época do Abel e o Abel, ele que recentemente perdeu um filho tragicamente, inclusive e tal. Eu acho que ele estava sem condições de trabalho na Gávea. Mas com relação ao Uribe, que nós estamos vendo o lance aí, essa questão dele ser um finalizador tem uma vantagem. Está aí uma delas que eu estou... Eu ia falar disso, está do cabeceio do homem de área, da bola alçada. Que o Santos hoje não tem. Que hoje o Santos não tem. A bola vai lá para o Soteldo, que tem o metro e vinte. Vendo o jogo contra o Palmeiras, o cruzar para o Soteldo é sacanagem. É querer brincar com o Playmobil também. Um abraço, Soteldo. Agora, sinceramente, precisa o treinador, vai ter outras opções, né? É um homem de área e tal. Não é talvez o jogador dos sonhos da torcida, e no momento em que as coisas estão seguindo aí para a necessidade, até o final do ano, de ter um atacante. Mas eu acho que o treinador tem, junto com o Marinho, opções interessantes aí para o futuro dessa equipe do Santos. Muito bom. Olha, Santos e Atlético Mineiro confirmando a Copa do Brasil, marcado oficialmente para o Pacaembu. Você tem um probleminha no seu celular? Traga na Top Center. A Top Center conserta qualquer tipo de celular. E não é só celular, não. iPhone e iPad também. Esse pessoal tem certificado de tudo que você imagina. Eles consertam qualquer tipo de celular, seja qual for a marca. E na hora, hein? E na frente do cliente. E você pode pagar também com cartão de crédito. E eles têm um detalhe muito legal. O horário de funcionamento. Eles estão aqui na Rosal do Cruz há 10 anos. O horário deles é de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15h para as 11h da noite. Quer dizer, mesmo que você esteja no trabalho e aí dê um pane no celular, pode sair do seu trabalho, 7h30, 8h e tal, e trazer aqui na Top Center, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. E tem um detalhe, hein? Esse pessoal tem credibilidade. Tá bom? Você vai ficar muito satisfeito com o trabalho deles. À sua direita na tela, a entrada dos alunos da Unisanta. E aqui, ao lado, a loja Top Center. O Ney Faustini, domingo você esteve em mais uma prova em Goiânia, do Endurance Brasil. E eu queria que você passasse para um amigo telespectador aqui, como é que foi fazer um balanço para a gente? Como é que foi essa competição? Bom, essa prova foi a primeira do Endurance Brasil lá em Goiânia. Provavelmente o autódromo mais seguro do Brasil, junto com o Interlagos, vou dizer que é um dos dois melhores autódromos brasileiros. O autódromo é muito seguro, tem área de escape, tem uma infraestrutura, foi modernizado recentemente, então é um autódromo realmente muito bacana. Ah, é a tua rodada, né? Essa aí é uma rodada, eu levei um toque na traseira, pelo... vindo aí... Essa aí... Você está passando uma Ferrari ali? Uma Ferrari? Não, ali era uma Ferrari, ali tem um GT4, um Ginetta. A prova foi embaixo de um calor bem forte, e foi uma prova bastante disputada, mas teve também muita quebra. Agora, você esteve lá no pistão do carro, depois que rodou. É, você vai ver ali, ó. Mas, você colocou até... Eu assisti a corrida pela internet, no endurancebrasil.com.br, É, explodiu de vez, porque foi no pistão. Mas, você falou até, comentou nas redes sociais, que você, quando o carro rodou, não ligou uma bomba de combustível, achou que o problema foi esse. O que seria, exatamente? É, porque o que acontece é o seguinte, você, na hora que rodou, eu tive que desligar tudo para poder ligar o motor de novo. Aí, a hora que eu liguei, eu tenho duas bombas de combustível. Aí, de novo, a hora que estourou o motor. Aí, a bomba de combustível, uma carrega um cash tank, que é um reservatório que fica dentro do tanque, para você não ficar sem gasolina nas curvas, para ele estar puxando gasolina sempre, o tempo todo. Sim, sim, cada força. E, a bomba que enche esse reservatório, inadvertidamente, eu não liguei. E aí, deu falta de combustível. Com falta de combustível, o motor acabou furando o pistão e o motor quebrou. É interessante isso, né? Porque você não teve problema de pressão de óleo, nada disso. Não. Você teve o problema mesmo da falta de combustível, que gerou a quebra. Falta de combustível, que gerou a quebra. Interessante. Esse motor aí, ele já nos deu vários problemas. Eu troquei de preparador agora, recentemente. E a única coisa que esse preparador quis fazer no motor, que eu não deixei, porque ia encarecer ainda mais a revisão, era trocar os pistões que estavam com a cabeça um pouco fina. Então, eu tenho que trazer essa responsabilidade toda para mim. Sim. Foi realmente... No caso, as peças são importadas, né? É, esse pistão é importado. É, esse motor é um motor 7 litros, é um motor muito forte. Meu carro é um dos mais pesados lá na categoria de protótipo. Isso aí faz com que a gente tenha que ter um motor mais forte mesmo, que senão dificulta. E, por exemplo, o número de quebras foi tão grande que dos protótipos AJR que largaram na frente do grid, não chegou nenhum. Todos quebraram, não chegou nenhum no fim. Quem ganhou na categoria principal na P1 foi um protótipo Gineta importado, que era rápido, mas não foi o que largou na pole, mas chegou até o final. Dois irmãos, Fábio Ibrahim, Wagner Ibrahim, e o Pedro Araújo, se não me engano. A gente deu uma cutucada atrás, também teve a varia no carro? Ou ele continuou? Não, ele rodou, ele rodou, ele também, ele rodou também, ele era da minha categoria, ele... Nós vínhamos brigando pelo primeiro lugar na categoria, ele rodou e... E aí ele teve um probleminha na sequência, acabou também parando, eu tive que parar no boxe, depois desse acidente, que foi o momento que o combustível acabou de vez no reservatório, eu tive que parar, eu não percebi que a bomba estava desligada, e daí eu parei dentro da entrada do boxe, que ele começou a falhar muito forte, e eu vim para dentro do boxe. E aí nós conseguimos sair novamente, e andamos mais um pouco, aí até que acabou a quebra. Mas na categoria P1, nós acabamos ficando em... Na categoria P2, nós acabamos ficando em primeiro, porque os outros participantes tiveram problema um pouco antes da gente, então nós acabamos terminando a categoria... Conseguiu. Pela classificação final, né? Pela classificação final, nós terminamos em primeiro na categoria, mesmo tendo parado antes, porque os outros pararam também. Com o teu filho, né? Isso, corre com o Neizinho. E Tarumã, 16 de junho, é a próxima. Também com o Neizinho. Também com o Neizinho, né? Enquanto a gente não tiver 100% tranquilo de que o carro está em condições de eu levar algum outro piloto que estiver pagando para participar, e que eu não vou ter que ter... Sim. Que acomodar a situação por algum incidente, por alguma quebra ou qualquer coisa, eu vou preferir acabar de desenvolver o carro correndo só com o meu filho, com o Neizinho. Bom, você já participou de duas, né, Ney? Duas competições, duas indúrbrias. E mesmo com as quebras, como nós sempre terminamos na frente dos outros participantes, nós estamos em primeiro lugar no campeonato na categoria P2. Muito bom. Já já o Ney volta a falar mais sobre velocidade. A Uribe está começando a coletiva agora. E para Blanco Pneus, você quer trocar o pneu do seu carro, venha para o Blanco Pneus. O melhor preço em pneus na Baixada Santista. E o Blanco não é só pneus, não. A melhor revisão automotiva. Olha, o pneu Aro 19, você vai pagar a partir de R$ 349. O pneu Aro 20, a partir de R$ 399. Lembrando que o Blanco Pneus tem duas lojas, ali na Avenida Antônio Benique. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato, é aqui. Banco Pneus. É rápido, eu volto ao vivo, Uribe, aqui no Baixada Sport. Pode ter sido. Bom, Uribe está atrasado. Não começou a coletiva ainda. Ô, Tony, Vitória, o Bahia elimina o São Paulo e tem muito São Paulino, assim, olha, muito aborrecido. Que o time prematuramente foi eliminado da Libertadores, né? O time está muito mal agora, eliminado na Copa do Brasil. E no Brasileirão estava até bem e tal, e já começou a dar uma caída. Enfim, o trabalho do Cuca começa a ser questionado, na sua opinião, ô, Tony? O Cuca, diz que tem uma lista aí de nomes já para serem... Ele falou que a barca está pronta. A barca... O Edson, é jogar com o Bahia lá, e o time não é o time que o São Paulino espera. Um jogo difícil, né? O Hernanes, né? Que é o cara que comanda aí com mais, vamos dizer assim, experiência, não consegue também mostrar melhor o seu futebol, trazer aí os jogadores de uma forma mais... Era um jogo para o São Paulo também cheia a veia do pescoço, né? Mas você reparou que o São Paulo tem gastado muito dinheiro. Olha, trouxe o Pabllo, o Pabllo e o Caminhão. O Flamengo também. Onde é que vem o dinheiro do Flamengo aí? Sabe Deus, né? Então é o caso do Flamengo. O Flamengo também tem sempre dinheiro, não é de hoje. O futebol brasileiro está pedindo o Pires aí, e o Flamengo tem dinheiro. O São Paulo ainda tem de onde ter, né? Ainda mais ou menos tem explicação. Mas gastou um caminhão de dinheiro para isso aí, né? Outra coisa também que eu acho, é que o Cuca, me parece, não fez o trabalho ainda como ele gostaria, né? Ele voltou, tinha ainda no início do trabalho, ainda voltou depois de ter ficado doente, submetido a uma cirurgia e tal. Ele fez aquilo que o Muricy não fez, né? Que o Muricy, depois que ficou mesmo ruim, ele abandonou o futebol e hoje ele está com saúde aí, né? Que isso aí acaba com o cara, vamos combinar, né? O treinador aí, ele fica maluco e se não tiver a força do conhecimento, da coisa do futebol, como o caso o Cuca tem, ele realmente fica doido. Mas eu, Edson, sinceramente, nesse jogo eu não vi nada demais. Eu vi um São Paulo, de certa forma, desordenado e apático, mas não me surpreendeu. Não me surpreendeu. Jogando com o Bahia lá, esse time do Bahia merece todo o respeito. Olha aí, que toque. Bom trabalho do Roger Guedes, hein? Não, então. Foi criticado já também, um treinador que não tem aí a unanimidade da mídia. Olha que beleza ali. Também, olha que golzinho bonitinho, achadinho, hein? Foi bacana esse toque aí. E zagueiro, hein? É, achei. Não, não é aquele que você espera que o cara vai dar aquela pancada brasileira e que vai pegar no goleiro, vai para a torcida. Foi realmente um totó muito bem dado na bola aí e um a zero para o Bahia. Mas não me surpreende. O São Paulo teve aí, meu amigo Luiz Roberto faz as contas aí, que é São Paulo, e nós que 15 desclassificações nos últimos 15 anos. O São Paulo vem caindo nessa história de Copa do Brasil, enfim, de Libertadores, já faz tempo, né? Está se tornando aí uma constante. Esse é que é o problema. O treinador agora já disse que vai ter lista de dispensa, etc. Não sei se é o melhor momento, mas alguma coisa vai ter que ser feita. Só que, repito, perder para o Bahia lá, concorda, Edson? Não sei quanto que fez jogo lá no Bahia. Ele jogou três vezes com o Bahia. Lá tudo bem, é normal. Mas jogou aqui duas vezes. Patou uma e perdeu outra. Não. Essa aí não tem discussão. Jamais uma prova de que lá ia ser ainda mais difícil. E assim foi um a zero. O Ney Fosilho, você não chegou a falar ainda sobre o Nick Lauda. Nós mostramos agora há pouco no programa? Mostramos. Imagens do sepultamento dele, né? É. Em Viena 1. Eu queria até para o Guilherme, se pudesse representar um pouquinho mais aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do Nick Lauda. Para você, o que representou esse piloto para o mundo da Fórmula 1? Bom, o Nick Lauda era um ícone, era um piloto extremamente técnico, um piloto que sabia acertar carro, que tinha uma facilidade absurda para fazer esse tipo de coisa. Eu diria que talvez, junto com o Piquet, talvez fosse um dos dois... Ali o Nelson Piquet, abraçado ao Jean Lezy. Talvez fosse um dos dois melhores acertadores de carro. Não sei se o Tony concorda comigo. É, sim. Eles tiveram a dupla da Brabara, né? Onde o Piquet estreou, depois de passar pela Ensign, ele foi para a Brabara e o Lauda foi um professor dele, né? Eles eram amigos, muito amigos mesmo. O Lauda ensinou muita coisa para o Nelson Piquet, no seu primeiro momento de Fórmula 1, e depois o Lauda acabou saindo da Brabara e deixou o Piquet no comando, né? O Piquet acabou sendo o grande líder da Brabara. Mas é, foi... É um piloto que tinha muita coragem de falar também na cara o que pensava, né? É. Ele falou para o comendador Ferrari tudo o que ele pensava e... Quase que ele é demitido. E mais um pouco, né? E mais um pouco. Tem uma história interessante dele que ele disse para o filho do Ferrari, Piero Lardi Ferrari, que está aí ainda vivo, falou... O carro é uma porcaria, para não dizer um palavrão, né? Quando ele testou pela Ferrari pela primeira vez em Fiorano, o carro é uma porcaria. Ele falou isso na cara? Falou na cara do filho. Ele falou, não posso falar para o meu pai. O Ferrari estava sentado em Fiorano. Fiorano lá, aquela pista. Eu estive lá na pista, acho que conhece também lá, perto de Maranello, na Itália. E o Ferrari estava sentado na pista de Itália, só olhando. Não posso falar para o meu pai que o carro é uma porcaria, mas tem que saber, o carro é uma droga. Aí ele foi, isso em 1973 para 2004, final de ano. Ele foi lá e disse... Ô pai, ele está dizendo que o carro é uma porcaria. O Ferrari não falava tanto inglês assim, né? Ele viveu na Itália, quase não saiu da Itália. Ele está dizendo o quê? Que o Ferrari é uma porcaria? Chama ele aqui. Fala para ele, se eu chamar o engenheiro, era o Mauro Forgueri, o grande engenheiro Mauro Forgueri. Se arrumar, ele anda? Anda. O que está ruim? Aí ele falou, barra traseira, isso e aquilo. Deu toda a descrição. Tem para o que fazer? Tem para o que fazer. Está cinco dias, cinco dias. Ele chamou o filho e falou. Fala para ele, para o Lauda, né? Quanto que ele vira mais rápido? O Lauda falou, se arrumar, eu viro 300 milésimos, meio segundo mais rápido. Meio segundo? Meio segundo. Avisa para ele que está tudo certo. Daqui a cinco dias ele treina. Se ele não virar meio segundo, ele está demitido. Foi embora. Aí o Lauda falou assim, o Lauda, numa entrevista que eu vi, falou assim, agora eu estou perdido, eu vou perder o emprego. Mas ele virou 800 milésimos, não meio segundo, ele virou acima. Aí o comendador ganhou. A confiança. A confiança do comendador ganhou, ele ganhou o respeito do comendador e foi bicampeão do mundo pela Ferrari, né? Personalidade. Personalidade. Bom, vamos ver a imagem do Uribe treinando hoje pela manhã no CT Rei Pelé. Ela teve uma participação lá com o elenco e tal. Não sei, o Uribe já vai jogar, acho que de cara, viu? Com essa ausência toda, o São Paulo toda hora pedindo, pedindo. Eu acho que de repente aí o Uribe pode já jogar alguns jogos do Brasileirão. Porque o São Paulo não demora muito para colocar no time, não. O cara chega e ele já põe. O único que até agora não correspondeu a essa atitude corriqueira de chegar e já jogar foi o Jobson. Pode jogar. Está brigando com o Alisson. É, o volante, que o telespectador do Baixada de Esportes fala, pô, por que não põe o Jobson para jogar? Pode jogar. Eu não sei se ainda tem algum probleminha, porque o São Paulo falou, não vamos arriscar, não vamos colocar o menino ainda, é precipitado. Bom, o clima é descontraído, né, Tô? Até porque o linguajar ali não é problema. Não. Certo? Ali se fala o Portunhol, né, meu amigo? Não é isso? O que você está dizendo? Não, eu acho que desse aí, esse aí da esquerda, Cueva, é que me decepcionou mais, mas era esperado, né? Eu só acho que tem essa questão do Jobson que você falou, a possibilidade do Jobson jogar contra o Ceará, né? Ainda... Tá fininho, hein? Tá, tá bem, pô. Acho que tá na ativa, né, amigo? Não pode também estar na feijoada ainda, é cedo, né? Tem que estar firme e forte. Mas o Soteldo tá parecendo aquele, né? Um palito de fósforo, porque ele atingiu o cabelo. Mas na questão do treinador aí, eu colocaria... Me parece que será realmente feito isso contra o Ceará, o Marinho, esse é certo. E o Jobson aí eu não sei, aí tem o Alisson, enfim, vamos ver o que vai poder acontecer aí. Mas tava treinando, eu tava bem, não sei. Tava bem, tava bem. É questão da adaptação, mas o São Paulo ia armar. Não tem ninguém muito fora de ritmo aí, tem que pegar rápido, né? No caso do próprio Uribe, dois meses sem jogar, mas também não é um caos que vai dar uma situação difícil pro treinador não resolver aí, né? Não, Edson, eu acho que o Santos tá no nível razoável nesse campeonato com seus defeitos. A gente sabe que o torcedor pede muito, às vezes se frustra, mas é um direito total do torcedor. Pau, chegou, né? Chegou o centroavante. Eu não vejo nenhum problema mais grave. Vejo sim, permita-me dizer, que o Palmeiras tem um time que se o Filipão provar a sua inteligência, não aquela do 7x1, aquele tem mesmo, o Palmeiras é o grande favorito do campeonato. O resto vai lutando e o Santos vem lutando bem. Tomou do Palmeiras? Tomou, mas o elenco que agora aí está é o que o Santos terá até o fim do ano. Acho que o treinador sabe bem o que vai fazer. Eu acho também que o Marinho e o Uribe podem dar conta do recado e fazer uma bela temporada aqui no Santos Tutebol Clube. Ney Faustini, qual a sua mensagem final? Próxima prova, o Tony já falou, do Endurance? É em junho, né? É, sábado, acho que é 15 de junho, em Itarumã. 16, é? 16 de junho, em Itarumã. Em Itarumã. Esse carro aí vai estar... Espero que sim. Eu tô colocando um outro motor que eu tenho lá, que é quase tão forte quanto esse aí. Vamos ver o que acontece. O Tony fez uma previsão aqui, que de repente, a Mercedes vai ganhar todos os grandes previsões. Eu não duvido nada. Vai acontecer o que aconteceu com a McLaren em 88, só perdeu um porque o Senna bateu em Monza. Não é brincadeira. Ele falou, do jeito que tá indo? Se esses caras não reagirem, ele ganha tudo. Tá no caminho, né? Primeiro e segundo, a maioria das todas. Cinco dobradinhas em seis corridas e seis vitórias. Em seis corridas. É brincadeira, amigo. Bem, Faustini, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima semana e até a semana que vem. Uma ótima semana, fim de semana a todos aí. Um grande abraço. Tony Vasconcelos, obrigado, Tony. Obrigado, Ed. Só terminando aqui, já que falamos de Fórmula 1, o torcedor gosta dessas coisas. Sabe qual é o salário do Lewis Hamilton? Sabe qual é? O salário dele? Em libras esterlinas? Vamos ver se eu ganho mais que ele. 50 milhões de libras esterlinas por ano. Quanto dá isso? 250 milhões de reais por ano. Mais de 20 milhões de reais por mês. Salarial. Tá bom assim? Tem décimo terceiro também. Tudo, na carteira. Na carteira. Sem falar patrocínio. Um bom almoço. Depois dessa, não dá pra dizer mais nada. Um abraço. Um bom almoço pra você também. Obrigado. Gente, muito... É muita grana. É muita grana. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.